E vai começar daqui a pouco, às 8 horas da manhã, o velório da maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Ester Bueno. A apresentadora do Esporte Fantástico, Cláudia Reis, já está no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona sul da capital paulista. Cláudia, bom dia. O corpo já chegou por aí? Bom dia, Lidiane. Um dia muito triste para o esporte brasileiro e mundial. O corpo de Maria Ester Bueno chegou agora há pouco, por volta das 6 horas e 45 minutos, aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona sul da capital paulista. E a previsão realmente é de que o velório comece às 8 horas da manhã. A informação que a assessoria acabou de nos passar é que esses primeiros 30 minutos do velório serão dedicados exclusivamente à família. Depois desse momento, aí sim, será aberto para amigos e outras personalidades que provavelmente passarão por aqui hoje. Maria Ester Bueno era muito querida, não só entre os tenistas, mas por atletas de outras modalidades e pelo público em geral. A expectativa é de que além de familiares e amigos, autoridades e personalidades compareçam sim ao velório hoje aqui, que deve estar aberto até às 15 horas. A previsão depois é que a saída do corpo seja realizada às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. E o enterro está previsto para as 4 horas no cemitério da Consolação. O governo do estado de São Paulo decretou luto oficial de 3 dias por causa da morte de Maria Ester Bueno. Lidiane e Larissa, voltamos à redação do Fala Brasil. Onde volta ao Brasil deve começar daqui a pouco o velório da maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Ester Bueno. A apresentadora do Esporte Fantástico, Cláudia Reis, continua no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital paulista. Cláudia, a família já está reunida aí? Lidiane, nós estamos aguardando a chegada da família. Até agora, os familiares não chegaram. Nós conversamos essa semana com Pedro Bueno, que é o sobrinho de Maria Ester, ele que acompanhou toda a carreira dela, já que ela não teve filhos. Ele foi muito solícito conosco durante toda a semana, respondeu mensagens, mas agora ele ainda não chegou. Nós notamos agora uma informação importante. Olha, eu gostaria de mostrar para vocês. As bandeiras aqui do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo, estão a meio mastro. Uma forma de respeito, um sinal de homenagem a Maria Ester Bueno, que foi a maior tenista de todos os tempos, a primeira mulher esportista do Brasil a ter destaque internacional. Nós que estamos aqui desde cedo, acompanhamos a movimentação dentro do Salão Oval. Os últimos acertos estão sendo feitos, a assessoria, vem novamente em todo momento conversar com jornalistas que já se posicionam aqui do lado de fora. Mas até o momento, Lidiane, Larissa, a família ainda não chegou. E também amigos que estão sendo aguardados, personalidades do esporte. Assim que nós tivermos novas notícias, chamamos vocês. Voltamos à redação do Fala Brasil.